Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Se o ângulo x é tal que seno de x e cosseno de x são números reais positivos, então o maior valor da constante real k para o qual se tenha tangente de x mais cotangente de x maior ou igual a k é... Então, olha só, tangente de x mais cotangente de x tem que ser maior ou igual a k. A tangente de x é seno sobre cosseno, então seno sobre cosseno de x mais a cotangente seria cosseno de x sobre seno de x maior ou igual a k. Se eu tirar o MMC aqui, seria equivalente a seno de x vezes cosseno de x, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, seno de x, cosseno de x, dividido por cosseno de x dá seno de x, vezes seno de x dá seno ao quadrado de x, mais seno cosseno por seno, dá cosseno, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x é maior ou igual a k. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. Então, 1 sobre seno x cosseno de x tem que ser maior ou igual a k. Tudo bem? Se eu pegar agora, como o seno e o cosseno são positivos, se eu passar eles multiplicando, eu terei o seguinte, então vai ficar o seguinte, 1 é menor ou igual a k vezes seno de x vezes cosseno de x. Agora vem, a gente sabe que o seno de 2x seria equivalente a 2 seno x cosseno de x. Se eu passar o 2 dividindo, eu terei o seguinte, o seno de 2x dividido por 2, é igual a seno de x vezes cosseno de x. Então, o seno de 2x sobre 2 é igual a seno x cosseno de x. Dá para eu substituir o seno x cosseno de x por seno de 2x dividido por 2. Então, 1 é menor ou igual a k vezes seno x cosseno de x cosseno de x cosseno de x. Passar já esse 2 multiplicando, então, 2 é menor ou igual a k vezes o seno de 2x. Ele fala assim, o maior valor da constante real, k. Então, a gente tem agora aqui duas suposições. Porque o k poderia ser um número igual a zero, mas ele poderia ser um número maior do que zero. Então, vamos supor, inicialmente, que k é maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Se k for igual, não pode. Se k for maior do que zero, eu terei o seguinte. Dá para passar o k dividindo, então, e não vai trocar a desigualdade. Então, 2 sobre k seria menor ou igual a seno de 2x. Só que o seno de 2x está entre 2 e 1. O seno de 2x, ou, aliás, o seno de 2x, está entre menos 1 e 1. Então, o seno de 2x estaria entre menos 1 e 1. Vamos ver a pergunta de novo. Qual é o maior valor da constante real k? Então, vamos pensar que, nesse caso, a gente sabe que o seno vai estar entre menos 1 e 1. Esse seria o valor do seno de 2x. Só que o seno de 2x vai ser menor que 2 sobre k. Se ele é menor que 2 sobre k, então, eu poderia fazer o seguinte aqui. Eu posso jogar aqui o 2 sobre k. Seria menor ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Então, passa o k multiplicando. Então, menos k é menor ou igual a 2, menor ou igual a k. Em outras palavras, então, o k, na possibilidade máxima, o k máximo, seria equivalente a 2. Se o k máximo é equivalente a 2, portanto, a alternativa correta é a alternativa A.